Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesse domingo, dia 30 de agosto de 2020. Viva de Coriezo, percor Maria. Muito bom estar de volta aqui nesse vigésimo segundo domingo aí do tempo comum. Já estou na minha casa, de volta, depois de duas semanas fora, estudando aí nesse curso de verão que a gente sempre faz aqui na Alemanha. E aí estamos de volta já aqui em casa. É muito bom você chegar em casa, estar no seu quarto, estar na sua casa, no Closta, aqui no convento. É muito bom sempre. E hoje o Evangelho, ele é um Evangelho muito bom. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 27. Um Evangelho mesmo que chama para a conversão mais uma vez, né? E tem como uma figura principal o nosso querido Pedro. O Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de domingo passado. Você sabe, domingo passado nós meditamos aqui. Pedro, que o Senhor perguntou ali, né? O que dizem os homens do Filho do Homem. Então aí Pedro diz, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. E aí então o Senhor fala, olha, tu és Pedro e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Tu és Pedro e tem a pedra da profissão religiosa, da profissão, da confissão de Pedro. Em cima dessa pedra eu construirei a minha igreja. Você sabe muito bem o elogio ali que o Senhor então ali fez com Pedro. E aí então continua o Evangelho, porque o Senhor então, depois que Ele fala isso, Ele anuncia a sua paixão. Ele anuncia a sua paixão em morte. Olha, o Filho do Homem vai ser entregue. Ele vai ser então aí despojado de suas vestes. Ele vai morrer na cruz. O Senhor anuncia a sua paixão no versículo 21 hoje, né? Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eu fico a imaginar a cena aqui, nós temos que imaginar a cena para nós entendermos direitinho o que se sucede, né? Para a gente não julgar precitadamente aqui, né? De uma forma não precisa, né? De uma forma rápida. E aí então, Pedro aqui então na cena, ele vai dizer mais uma vez aqui, né? Ele chama o Senhor à parte. Depois do Senhor anunciar a paixão, ele diz, Deus não permita tal coisa. Deus não permita tal coisa contigo, Senhor. Isso nunca vai te acontecer. Que isso nunca te aconteça. E aí então começou o desfecho total. E aí então Jesus vai dizer para Pedro, né? Vai para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço. Porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. O Senhor então, ele dá uma chamada de atenção ali no Pedro. Pedro ali então não sabe o que está agindo. E aí então a catena áurea, maravilhosa reflexão do São Tomás de Aquino, dos santos padres, vai dizer aqui muitas coisas, né? Mas primeiramente, se coloque na situação de Pedro. Se coloque no coração de Pedro. Pedro primeiramente é elogiado. Tu és pedra. E sobre essa pedra, construirei a minha igreja. Construirei a igreja ali na pedra, a igreja católica. Depois então o Senhor anuncia a paixão. Pedro ali ficou sem saber o que estava acontecendo. Peraí. Algo está belo, está bonito. Mas depois então agora acaba tudo? O Senhor vai morrer? Não. Nós vamos construir junto esse reino. Nós vamos construir junto o reino de Deus. Então teve ali uma dificuldade. Então Pedro, por ignorância, não sabia das coisas. Então ele vai e repreende. Não, não vai acontecer isso com o Senhor de jeito nenhum. Não vai acontecer isso. E aí então o Senhor vai dizer, vai para trás de mim, Satanás. Santo Hilário de Pontier, no comentário de Mateus, diz o seguinte. Para trás de mim, significa, segue o exemplo da minha paixão. Quando o Senhor fala, vai para trás de mim, Satanás. O Senhor está aqui dizendo o quê? Pedro, segue o exemplo da minha paixão. Você tem que seguir o exemplo da minha paixão. Você está aqui para seguir o exemplo meu. Segue então o exemplo da minha paixão. Vai para trás. Não sirva de escândalo como Satanás. Porque Satanás, ele recusou a minha paixão. Uma das coisas que mais temia Satanás, era a paixão do Senhor. Satanás estava com muito receio. Porque ele sabia que a paixão do Senhor ia libertar todos os homens do jugo do pecado, da morte. Por isso então que o Senhor vai dizer ali, não sirva de pedra de tropeço para mim. Você é a pedra. A profissão, a profissão que você fez ali no capítulo anterior, é a profissão da pedra que eu vou construir na minha igreja. Não essa pedra. Não essa pedra de tropeço, da ignorância, assim. Porque você está pensando, coisas dos homens não pensam as coisas de Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós, na nossa vida, nós pensamos coisas dos homens e nós não pensamos coisas de Deus. Por ignorância. Orígenes vai dizer aqui, portanto disse a Pedro, vai para trás de mim, como alguém que deixava de seguir o Cristo por ignorância. Chamando o Satanás como alguém que sustentava algo contrário a Deus por ignorância. Quantos dos nossos irmãos seguem o Senhor por ignorância? Não seguem o Senhor por ignorância, porque são ignorantes. E hoje, as pessoas, elas não querem ser convencidas pela verdade. Quem não é convencido pela verdade, se deixa se convencer por aquilo que é mentiroso, por aquilo que é mentira. E quantas pessoas hoje, no mundo hoje das fake news, no mundo hoje das fake news, quantas pessoas hoje são ignorantes a respeito do próprio Cristo. E é interessante que o Senhor aqui, ele vai dizer, então ali, vai dar ali, conselhos para nós, no versículo 24. Se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo. Se alguém quer me seguir. Primeiramente, o Senhor, ele não força ninguém aqui no Evangelho. Ele coloca uma proposta. Se alguém quer me seguir. É uma... É algo, como diz aqui na catena Áurea, é algo interior. É uma decisão interior. Eu não posso forçar as pessoas a seguirem. Como eu gostaria? Como eu gostaria que as pessoas da minha casa... Você pode pensar assim. Como eu gostaria que o fulano de tal seguisse o Senhor. Como eu gostaria que o fulano... Mas estão na ignorância? Não sabe o que é bom. Ou já experimentaram o que é bom. E se deixaram conduzir pelas coisas que não são boas. Pelas coisas que não são nobres. Que muitas dessas coisas estão dentro do mundo. E aí, então, ele fala... Se alguém quiser me seguir, renuncia a si mesmo. Renunciar a si mesmo. O que significa isso? Gregório Magno vai dizer aqui, no seu comentário sobre Ezequiel... Negar-se a si mesmo também quem se converte às coisas melhores. E passa a ser o que não era e deixa de ser o que era. Olha que interessante. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim... Pô, mas o que é negar a si mesmo? Pô, negar a si mesmo é eu me aniquilar. Negar a si mesmo é uma coisa... Não, negar a si mesmo também é se converter em algo mais nobre. Quando nós falamos aqui de coisas do mundo... Renunciar a coisas do mundo é você se converter a coisas mais nobres. É você colocar-se num patamar de coisas mais nobres. Negar-se a si mesmo também quem se converte a coisas melhores, as coisas mais nobres. Passa a ser o que não era e deixa de ser o que era. Passa a ser o que não era. Passa a ser o que não era. Isso é conversão. E deixa de ser o que era. Deixar de ser o que era. Deixar de ser as coisas torpes. Deixar o passado. Deixar a ignorância. Deixar o que não convenha ao cristão. Deixar... Isso é renunciar a si mesmo. E aí então vai dizer mais ainda... Também nega a si mesmo quem, tendo calcado os pés, toda a semelhança de soberba, se mostra diante dos olhos de Deus, despojados de si mesmo. Às vezes nós somos cheios de si mesmo. Às vezes nós somos cheios da nossa vida. Cheios, cheios, cheios de nós mesmos. E aí então o Senhor fala, toma a tua cruz. Mas por que Ele fala, toma a tua cruz? Está aqui em São Jerônimo. Carrega a cruz aquele que é crucificado para o mundo. Aquele para quem o mundo está crucificado e segue o Senhor crucificado. Aqui, tomar a cruz, renunciar a si mesmo. Se você renuncia a si mesmo e se você não reconhece a paixão do Cristo, isso é uma loucura. Renunciar a si mesmo, se converter a coisas maiores, seguir a paixão do Cristo, seguir o Senhor, reconhecer a paixão do Cristo, que nós estamos nessa vida de passagem e depois então me segue. E vai dizer ainda mais ainda, pois quem quiser salvar, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim vai encontrá-la. O que é perder a vida? Perder a vida é você se converter em coisa melhor. É você não se contentar simplesmente com a baixeza que tem, não se contentar com as coisas que estão por aí, mas se converter em algo melhor. Pensa uma coisa, pensa no estado que você está. No estado que você está, tem o patamar melhor do estado que você está? Isso é perder. Perder o estado anterior, perder o que você era e se converter naquilo que você não era. Isso é perder. Se converter em algo melhor. As pessoas hoje não querem algo melhor, não anseiam por algo melhor, querem estar nessa vida. E aí então, vai dizer do Senhor cada vez mais aqui ainda, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que você pode trocar em troca da tua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua própria vida? O que adianta o homem ganhar a vida toda? O que adianta você ficar na vida baixa? O que adianta você ganhar simplesmente aquilo que todo mundo ganha? Quando você não está preocupado em ter dentro do seu coração e dentro da tua vida, a vida eterna. E isso daqui é a vida eterna. Se converter em algo melhor, se converter em algo, é se converter na vida eterna. Olha aqui o que vai dizer mais ainda Santo Origines, né? Santo não, Origines, né? Coitado. Ele não é santo por bobagem, né? Que ele também aí não se converteu também aí totalmente as doutrinas do Senhor. Deixou-se perder. Acho que quem ganha o mundo é aquele que nega a si mesmo. Nem perde a sua alma quanto aos desejos carnais, prejudicando a si e a sua própria alma. Portanto, entre as duas possibilidades propostas, é melhor escolher perder o mundo e ganhar a alma. É melhor perder o mundo e ganhar a alma. É melhor perder essas coisas. É melhor perder o que está dentro do mundo. As coisas baixas que o mundo tem. Então você se converter em algo mais nobre. Vê o estado que você está. Olha o estado que você está. E vê o estado que eu estou hoje. Tem algo melhor que eu possa me converter? Tem um estado melhor? Tem um patamar melhor aonde que eu posso chegar? Isso é perder. Você vai perder o estado anterior. Você vai perder o estado anterior da tua vida e vai ganhar um estado novo. E você sair dessa zona de conforto, você sair disso é muito complicado. Não querer mais esse mundo. Não querer mais as coisas baixas desse mundo que não são nobres. E querer a eternidade que é algo melhor. Isso é perder. E nós estamos aqui para perder a vida. Perder o estado que o mundo nos promete ou nos dá para nós ganharmos a eternidade e ganharmos o céu. Não é que todas as coisas do mundo são ruins. Não é que o mundo, todas as coisas do mundo são ruins. Mas perder a vida, renunciar a si mesmo, é você se converter em algo melhor. É você se converter em algo melhor. Assumir a cruz. Assumir a cruz do Senhor e seguir o Senhor. Porque seguir o Senhor não tem como você simplesmente estar no estado que você está. O que fica para mim no meu coração, o que eu trago na minha reflexão hoje aqui é isso. O que é você renunciar a si mesmo? O que é você renunciar você mesmo? Renunciar a você mesmo também é você se converter em coisas melhores. É passar a ser o que você não era e deixar de ser o que você era. Pela intercessão de São Chabel de Magluf e São Padre Pio de Peltrautinas, da Terezinha e do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso, pela intercessão poderosa de Nossa Senhora, o Coração Imaculado de Maria vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.